E aí pessoal, eu sou o Darlene de São Freitas E você, seja bem-vindo ao meu canal Gente, o vídeo clica no que gostei E se inscreve no canal, não vai perder nenhum vídeo no meu canal Não esquece pessoal de me seguir lá no Instagram Viu que é o Darlene de São Freitas Pra gente ficar mais íntimo e tal Me manda um direct lá pra ver se eu ver se eu não respondo Então pessoal, sabe aquele dia que você acorda e diz Hoje eu vou agradar meus inscritos E é isso que eu vou fazer pra vocês hoje Porque hoje eu vou mostrar minha rotina da manhã A gente completa, tipo Eu vou faxinar meu kitnet E ainda vou preparar comida tradicional aqui do Nordeste, tá? E vocês vão amar essa comida Então vamos lá gente, cuidado aqui Que eu tenho muita coisa ainda pra mostrar pra vocês Porque eu tô morrendo de fome, gente, sério Porque eu só acordei, tomei banho Escovei os dentes e pronto Tô aqui gravando pra vocês o resto Então gente, eu vou começar esse vlog mostrando pra vocês Isso daqui, essa daqui Essa daqui se chama Belinda, não é Belinda? Gente, essa daqui é minha gata Ela foi ali pra debaixo da cama, gente Você tá com vergonha? Gente, essa daqui é Belinda, tá? Ela ainda é meio assim Eu peguei ela, gente Na doação no caso Eu postei no Instagram Dizendo que eu queria uma gatinha Daí uma amiga minha Veio me falar de um amigo Que tinha uma gatinha pra doar Eu peguei e entrei em contato com ele Aí ele me trouxe ela Pra eu cuidar dela Gente, ela já comeu um rato Diga aí Eu fiquei chocado com essa gata Porque ela comeu um rato E matou outro Tipo, ela já pegou dois ratos aqui em casa Ela é muito medonha, né Belinda? Então gente, se você quiser mais vídeos Tipo, só com ela Deixa aqui nos comentários, tá? Que eu vou adorar saber De que eu tive vídeos pra eu gravar com minha gatinha E a próxima coisa que eu vou fazer, gente É arrumar essa cama Porque eu não suporto, gente Ver essa cama bagunçada E olha só a bagunça que tá aqui em cima Porque eu só tiro a roupa e jogo em cima da beliche Então vamos lá arrumar essa cama Porque eu tô muito agoniado E aí E aí E aí E aí E aí Ah, coisa boa Ah, gente, também eu não posso esquecer, né De tomar meu remédio Quer dizer, tomar não, passar Porque esse daqui, pessoal É fluconazol É pra minhas manchas de pele, sabe? Não sei se vocês perceberam Mas eu tô bastante pano branco Daí eu tenho que ficar tomando esses remédios Tipo, aparece, sabe? Eu tomo Aí com o tempo passa Aí com o tempo volta Aí agora eu vou passar essa pomada aqui Cetoconazol Porque os remédios eu só tomo Uma vez ao dia Que no caso, a noite E passo a pomada E a pomada eu passo de manhã E a noite Olha, gente Minhas manchas É muito pano branco É muito pano branco Muito mesmo Aí tipo Eu também aguento sair de regada, sabe? Na rua Essas coisas É muito chato Ter essa mancha velha no corpo Mas também, gente, a pomada Só passa aqui nesses dois cantos Que é nos braços Onde tem mais Pra poupar Aí o restante, né? Que é mais escondida Aí o comprimido deve resolver Mas não acontece Então, tem mais escondidas Que é nos liberta E a pomada eu Uma vez De lo que é verdade eu este Não há motivo de tu desquil Pero não passa nada Chega, vamos arrumar isso aqui A terceira tarefa gente A terceira eu acho Não sei É limpar o chão gente Vou varrer Vou varrer gente agora Porque também eu fico muito agoniado Porque olha Tem ali a areia sabe da gata E nem fica uma nhaca tão grande De bocha de gato aqui dentro Aí todo dia eu passo pano Para aliviar mais Porque esse kitnet já era muito abafado Já tinha um odor Tipo assim quase insuportável Quando a gente entrava aqui Porque era muito abafado Aí agora é abafado E mais uma catinga de bocha de gata E pronto Agora a gente tem a parte principal Que é de passar o pano Né Belinda Você ama Quando o kitnet está limpinho Cheirosinho Para você cagar tudo de novo Ó gente Desinfetante que eu comprei De dois litros Lavanda Tipo Quando se tem um nome Lavanda meu filho Você já tem certeza Que é cheiroso né Aí gente Vou passar ele Porque é muito cheiroso Eu gosto muito Gente a catinga de bocha Tão grande Tão tudo abafado aqui Que nem o desinfetante Dá jeito Ainda estou sentindo a catinga de merda Imagina aí você acordar Com catinga de bocha nos nariz Você dormir com catinga de bocha nos nariz Aí E ainda passar o dia todo Com catinga de bocha nos nariz Então pronto gente Terminei mais uma tarefa E vou colocar o ventrador aqui Para enxugar mais rápido Pronto E então gente Estava mais do que na hora De eu trazer essa receitinha aqui para vocês Porque muita gente Tipo Não conhece essa comida Que é cuscuz gente Hoje eu vou fazer cuscuz Com ovos e mortadela Tipo É uma coisa que nós nordestinos Comem muito aqui no café da manhã Então vou fazer aqui para vocês E com certeza vocês vão gostar E vão querer fazer aqui para vocês também E se vocês quiserem fazer na casa de vocês Postem story aí Me marcando Darlene São Freitas lá no Instagram Que eu irei repostar tá Com muito carinho Pega aqui gente Meu cuscuz Ó gente Eu guardo sim minhas coisas De comida Junto com minhas roupas Olha Aqui as roupas E aqui embaixo É as coisas de comida Então pega aqui o cuscuz Gente Eu tipo Nunca mais comprei Aqueles cuscuz Que é um pacote Sabe Que é papel Eu só compro desses assim Aquilo é muito antigo Então Agora vamos molhar Cuscuz Vamos molhar aqui Eu sempre tipo Molho muito Nunca consigo o ponto exato Mas dessa vez Espero que eu consiga Eu vou fazer Ah, gente, vou pegar o sal Gente, eu acho que eu acertei, olha, o ponto dessa vez Acertei mesmo, viu? Olha, a massa não tá muito molhada, olha Ela tá meio seca, tá vendo? E, gente, começou a chover, vamos pra dentro Mas então, gente, pegar aqui a cuscuzeira E colocar água aqui, olha, na parte de baixo Porque não sei se vocês sabem, mas cuscuz só cozinha pelo vapor, filha da água Eu não sei explicar esse fenômeno científico que criaram Olha Gente, geralmente o pessoal deixa mais ou menos uns 5 minutos, sabe? Ele, tipo, descansando, sei lá, pra enchar mais Mas eu sempre tenho preguiça e eu sempre volto logo pra cozinhar Gente, eu tô fazendo muito, velho É bastante isso aqui Eu não como nem a metade E agora é só esperar mais ou menos uns 10 minutos, gente Aí ele já fica pronto Muito rápido Ô, gente, olha isso aqui, meu Deus do céu Olha isso, gente Ficou o pontinho certo Ou quase Mas eu acho que ficou certinho Vamos tacar margarina e ver como fica Gente, tem um segredinho que o pessoal faz pro cuscuz ficar maradinho Que é colocar a própria água do cuscuz assim, olha Eu nunca vejo diferença quando eu faço isso Mas eu sempre faço Porque o povo fala que é bom Então eu faço, mas ele não vê diferença alguma Mas realmente fica, gente Claro, é óbvio que fica molhado Nada mais do que isso Uma olhada Olha só, mas que velho Agora eu vou colocar a margarina Aí que fica lindo Ah, cheiro muito bom, velho, gente Vocês têm que comer aí na casa de vocês cuscuz Principalmente no café da manhã Tipo, cuscuz a gente sempre come no café da manhã Ou no jantar Porém, é mais no café da manhã Agora eu vou fritar os ovos, pessoal Fritar os ovos pra ficar bem massa Nossa, cuscuz Gente, olha Olha isso, velho É tão lindo o ovo fritando E olha só o cuscuz Pra vocês, tá aparecendo aí como se ele tivesse um pouco seco, gente Mas eu acho que não tá Ele tá bem molhadinho Tá muito bom ponto que ficou esse cuscuz Agora é só esperar o ovo fritar Agora a gente vai cortar a mortadela Tipo, a mortadela, pessoal Eu dei uma mortadela frita, sabe Aí eu vou só botar ela assim, crua mesmo Mortadela que eu vou usar essa daqui, olha Comprei só esse pedacinho Porque se eu comprar uma chibata desse tamanho vai destruir, né É por isso que eu comprei essa daqui Bem baratinho Acho que foi uns 4 reais 4 e pouco Essa paticinha tá estranha Porque ontem eu cortei ela E deixei na geladeira Vou cortar aqui E fazer aí uns cubinhos, pessoal Olha Assim Assim Bom, eu tô muito prof na cozinha, viu Pensa Olha Olha aqui, velho Gente Tá muito massa Vai ser cuscuz Era pra ele vir que nem bolacha creme crack, né Com Aqueles negocinhos Aqueles negocinhos A vermelhagem Fazia assim E dobra E dobra E fechava Pero no viene Pero no viene Então, gente Olha só como ficou O cuscuz Olha, gente Como tá o cuscuz Como tá ficando, né No caso Olha só, boy Tá muito bom Aí, tipo Aqui eu fiz muito, gente Porque eu vou tomar café da manhã agora E vou aproveitar E colocar numa vasilhinha Colocar no congelador Pra eu Tomar café da manhã Amanhã no trabalho Mas agora, gente O que eu vou fazer Café Café, meu filho Vocês lembram que Naquele dia eu fiz um café Ficou muito doce, gente Muito mesmo Ali foi Uma das primeiras vezes Que eu fiz café aqui, gente Por isso que ficou daquele jeito É Tipo Eu ainda tava aprendendo O ponto e tal Então Vou fazer Café Colocar aqui a água Coloca muito pouco, gente Porque, tipo Só pra tomar Aí, pessoal Eu gosto de colocar Já o açúcar Sabe? Pra Ir derretendo Na água Colocar duas colheres de açúcar Eu acho que já tá bom Vou colocar esse restinho Eu acho que aqui dá Eu acho que uma colher Mais ou menos Não sei Vou colocar tudo Acho que não é muita coisa Olha, gente O açúcar derreteu totalmente Peguei o fogo E vou colocar aqui, ó Por cima Tipo, gente Vocês lembram que Eu colocava o café Aqui junto com o açúcar? Vocês lembram? Ficava um gororoba só Aí, tipo Vocês me ensinaram Esse aqui De colocar O café aqui dentro Do coador Aí, gente Eu faço isso Olha, eu deixo aqui Ó Aí ele vai coando Sozinho Eu acho legal Isso Aí, tipo Isso aqui fica muito seco Olha, gente Fica bem sequinho Isso aqui, ó Tipo Saiu todo o café daqui Aí, tipo Não fica tudo pingando Gente, eu esqueci Minha caneca lá no trabalho Então, vou tomar café hoje Nesse copo Vixe, parei Caiu pó dentro Caiu Mas tem nada não Ó, gente Caiu pó Vai Então, chegou a hora, né, gente E aí O que vocês acharam Desse cuscuz, pessoal Olha isso aqui Tá muito bonito, gente Sério Faz muito tempo Que eu não faço um cuscuz lindo Desse jeito Pera hora Eu vou experimentar E Falar pra vocês, né O que eu achei Desse cuscuz Porque tá muito bonito Imagina se eu tivesse colocado Cheiro verde Cebola Tomate Menino Tinha ficado perfeito Perfeito Gente Gente Tá muito bom Muito bom mesmo Meu café Tá bom Também gostei do café Eu achei meio fraco Mas tá muito bom Meu café da manhã Meu Deus do céu É isso, pessoal Se você gostou desse vídeo Clique aqui em gostei Deixe seu comentário Tá de 0 a 10 Pro meu café da manhã E se inscreve aqui no canal Não vou perder nenhum vídeo No meu canal Tchau